Vamos a primeira participação do comentarista Sérgio Cabral Boa tarde Cabral, qual a sua expectativa para este jogo? Bom, a minha expectativa é que os dois times melhorem Eu sou do tempo que este jogo era chamado de clássico dos milhões Lotava o Maracanã E hoje nós estamos vendo aqui uma casa vazia, muito longe Um dos piores, Bate Flamengo, em matéria de público, da história Porque são dois times que estão enfrentando crise Não estão bem no campeonato O Vasco já tem uma remota possibilidade de chegar lá O Flamengo não Mas vamos ver, vamos ver Vem Pimentel pela direita Bola pega no Marcos Adriano, é lateral para o Vasco da Gama Cai o banco do Flamengo, treinador Edinho Que ainda não venceu no time do Flamengo Marcos Adriano, entrou com decisão Sábio pediu a falta O juiz mandou seguir Ricardo Rocha Faz o toque lateral com Alexandre Torres Faldir Na entrada da área Vem o Vasco Boa abertura no apoio do Pimentel Cruzamento por baixo Marçal tira Olha a confusão na grande área Marquinhos Marquinhos deu para trás ali numa jogada perigosa Sábio E o lateral é do Vasco Sábio se enrolou com a bola Zero Vasco Zero Flamengo William Faldir toca de primeira Nélio recupera para o Flamengo Paulo Nunes se manda pela direita O contra-ataque pode ser perigoso Nélio perdeu o tempo Paulo Nunes Isael passou no apoio Hugo faz o toque lateral Charles Flamengo joga hoje sem o Fabinho Que foi expulso na última partida Contra o Paysandu Marcos Adriano e o impedimento Impedimento do Sábio Mas Luiz Carlos Eu queria falar aqui em nome da nossa equipe Apresentar a nossa solidariedade A nosso querido Gerson Paiotinha de ouro Que sofreu a pior dor Está sofrendo a pior dor Que o ser humano pode sofrer Que a perda de um filho ou de uma filha No caso dele Terrível A nossa solidariedade é essa Extraordinária figura Maravilhosa figura Que está sofrendo muito Segura Gerson que é uma das figuras mais alegres Aqui nas nossas tardes de domingo No Maracanã Zero Vasco, zero Flamengo Lateral para o Vasco da Gama João Paulo Flamengo recupera Isael volta a jogada com o Gelson Nélio desvia de cabeça Tentativa com o Paulo Nunes Bruno Carvalho Bruno que é um dos descontentes Aí com o Lazzarone Como eu falava no início do jogo Bruno foi barrado Ficou bravo Reclamou E voltou ao time Ricardo Rocha Ian Alexandre Torres Sidney William Na entrada da área Vem o William Vem o Vasco Pimentel passou O passe Veio atrás do Pimentel Lateral apenas A favor do Flamengo Vai o banco do Vasco da Gama Estão no banco do Vasco Caetano Tinho Viana Hernande E Pedro Renato Nélio Hugo Paulo Nunes pediu na frente Hugo prendeu Lançamento para o Nélio Boa bola Condição legal Sai do gol Carlos Germano Saída corajosa E precisa do goleiro Carlos Germano do Vasco Você está revendo o lance Boa saída do Germano Zero Vasco Zero Flamengo Marquinhos pisou na bola William Se atrapalhou com o Cerdeira Ian domina Passa mal feito Sábio recupera Marcos Adriano Vem embora o Flamengo Marcos Adriano Sábio Na habilidade Do jeito que gosta Volta jogada Marcos Adriano Deixou Marquinhos Hugo Flamengo joga Pelo menos com vontade Israel Aí se atrapalhou João Paulo toca A bola não chegou No Valdir Marquinhos Tentativa com Israel Pela direita Paulo Nunes Bruno Carvalho Recua na marcação Marquinhos Já na grande área Agora ele sai da grande área Busca a linha de fundo Último toque do Alexandre Torres Flamengo bola Até agora de fato o Flamengo está mais presente em campo Está jogando com mais vontade Está com mais tempo com a bola no pé E está pressionando mais Escanteio para o Flamengo Sábio na cobrança O Nélio fica no primeiro pau Marçal Mais ou menos na marca do pênalti Cobrança curta E aí mais um escanteio O último toque foi do Leandro Mais uma vez Sábio na cobrança Agora bateu No segundo pau Ricardo Rocha Tira Domina com tranquilidade O William Ricardo Rocha Leandro Conduz o Vasco à frente Lançamento para o Valdir Pisou na bola Se recupera Vem Valdir Na velocidade João Paulo pede Isael Valdir passou mal Isael está se enrolando E aí toca de lado Lateral para o Vasco Paulo Nunes Mata no peito Flamengo sai jogando com o Charles Marcos Adriano Marcos Adriano fez falta ao time do Flamengo nos últimos jogos Não Cabral Muita falta Muita falta Ele saiu com o motivo disciplinário Aliás como também saiu de São Paulo Também foi por isso Mas é um bom jogador Mais um impedimento do ataque do Flamengo Zero Vasco Zero Flamengo São as emoções do Campeonato Brasileiro Para você Sidney pediu e recebeu João Paulo se movimenta na frente Bruno Carvalho Marcado pelo Paulo Nunes Charles na vontade por baixo Leandro na sobra Sidney Pimentel pela direita William Valdir Em um toque ele tirou o Marçal Foi puxado Vem o Vasco da Gama William Ainda William Ele insiste Busca o espaço Sidney Belo lance A torcida gosta Vem Sidney Pediu a falta Falta a favor do Vasco Preocupação para o goleiro Adriano O time do Flamengo parece que sente o mau momento psicológico Primeira vez que o Vasco chegou Chegou na moral E o time do Flamengo Sentiu hein Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo Zero para o Vasco Zero para o Flamengo Leandro na cobrança William Ilha Pode ser um bom momento a favor do Vasco Aí Leandro Bateu com força Bom tiro Passou perto do gol do Adriano Tiro de meta para o Flamengo Tá aí o Edinho Chegando pela primeira vez na beira do gramado O Vasco O Vasco não tem jogador Pelo menos nessa escalação aí Para cobranças Assim de média e longa distância De maneira que essas penalidades Geralmente não Não resultam em nada E a falta do Marquinhos Você vê aí o Edinho Falta marcada a favor do Vasco Ian João Paulo Falta do Paulo Nunes Mais uma falta a favor do Vasco Ian na cobrança Baldir na grande área William fica na entrada da área Bola para o Pimentel Ele subiu de cabeça Adriano O Pimentel sobe bem Tá aí o Pimentel Boa cabeçada Você está revendo o lance Cabeçada do Pimentel E a boa defesa do Adriano Ricardo Rocha Vem Vasco João Paulo não recebeu O Charles chegou antes E o João Paulo cometeu a falta Israel Paulo Nunes se movimentando muito Aqui na frente Pedindo Bola recuada Para o Gelson Nazarone preocupado É uma jogada confusa ali Charles e Ian Bola presa Teremos bola ao chão E a falta agora em cima do Ian Linha Volkswagen 95 Já no seu concessionário Volkswagen William Bota na frente Para o Valdir Cara a cara Valdir sai Adriano Bela saída do goleiro do Flamengo Que sente Fica sentindo Adriano E tome contra-ataque do Flamengo Nélio tocou atrás do Marquinhos Sai o goleiro do Flamengo sentindo Você está revendo aí A boa tentativa E a saída corajosa Nos pés do Valdir Vem Flamengo Nélio Belo lance Ricardo Rocha foi na bola O esquerdeira deu a falta Na sua opinião Cabral Houve a falta? Não houve a falta O Ricardo Rocha Acessou a primeira bola Não foi falta O Edinho Oriento Gelson Falta perigosa A favor do Flamengo Zero para o Vasco Zero para o Flamengo Temos 14 minutos No primeiro tempo Marçal ajeitou com carinho Ele vai arriscar de longe É de muito longe Parte para a bola Vai Marçal Bateu Tiro de meta para o Vasco Citou de bico Como nos velhos tempos Chutes a gol Um do Vasco Um do Flamengo E mais uma falta A favor do Vasco Da Gama E uma falta De necessária Porque O jogador do Flamengo É mais alto Que o Vasco E é caia Cabeceado Sem fazer falta Leandro O Vasco Chega sempre Vem pela direita Com o Pimentel William Tem muita habilidade Vem o William Ian O Vasco Toca fácil a bola Pimentel Cruzamento Para o Valdir Ajeitou Belo toque Valdir Cara a cara Mais uma bela Saída do Adriano E que toque Do Valdir Alá Romário Com um toque Ficou cara a cara Verdade Foi Alá Romário Celebrou muito bem O jogo é bom Aqui no Maracanã Zero para o Vasco Zero para o Flamengo Vem Flamengo Vem Paulo Nunes Israel Sávio E aí o lateral Para o Vasco O último toque Foi do Sávio Aí abre a roca do Sávio Partiu para cima Do Bandeirinha O Cedera Vai, olha Finge que não viu João Paulo Vou obstruído Tá bom o jogo né Cabral Tá bom Tá animado Começou O Flamengo Pressionando mais O Vasco agora Equilibrou as ações Já teve até Mais perto do que o Flamengo Para marcar o primeiro gol Ian faz o lançamento Marcos Adriano Ajeitou para o Pimentel Marcos Adriano Tomou a frente Sidney Toque curto Com o William João Paulo Na grande área Na briga Sai jogando o Flamengo A torcida gosta Sávio Pede na frente Bola para o Nélio Leandro na disposição É o João Paulo Pela esquerda Valdir pediu no meio João Paulo Bota na frente Vai na linha de fundo Falta Falta para o Vasco Você está revendo Aí a falta No João Paulo Olha o técnico Do Flamengo O Edinho Vai ter que botar Alguém ali Para ajudar Paulo A sua lateral Direito Que está com o jeito Que o João Paulo Está levando Uma bela vida Para ali Dezessete minutos William William por baixo Aqui no Maracanã Vem Sávio Passou bonito Toca de lado Marquinhos Bateu para o gol Bola fraca Defesa de Carlos Germano Germano Manda a bola Mas sofreu a falta Mas sofreu na grande área O Germano Poderia ter defendido Com a mão Quando o Germano Chegou na bola Ele estava dentro da área Ele podia ter Pegado a bola para a mão Mas ele não tinha certeza De uma bola Por isso que ele usou Por isso que ele usou o feio Para o Flamengo Olha a falha Do Ricardo Rocha A bola passou Por todo mundo É escanteio É escanteio Para o Flamengo Marçal e Gelson Vem para a grande área O Vasco Já cedeu três escanteios O Flamengo Não cedeu ainda nenhum Marquinhos Bateu fechado Sábio desvia de cabeça Para trás É do Flamengo Gelson Na jogada ensaiada Essa jogada Quando bem feita É normal Sábio desculpa Para o pau Gelson Mergulhou de peixinho 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Você está revendo o gol Gelson De peixinho 1 a 0 Para o Flamengo Sérgio Cabral Olha como você disse Essa jogada Quando bem feita Quando bem adaptada É realmente uma A defesa do Vasco Estou procurando a bola E o ataque do Flamengo Sabia muito bem O Lançado O Invel O Invel Que entrou De maneira muito competente Na cabeça Do clube Indecensada Uma jogada Que fez que o Flamengo Número é sexta A realizou a decisão Exatamente Por ter cumprido E executado Muito bem Essa jogada Agora O gol foi marcado Aos 20 minutos No primeiro tempo William Valdir William Pimentel Leandro Sidney João Paulo Sidney Na grande área Vem o Vasco Toque pra trás Charles 3 e 20 Pimentel Fica com a sobra Marcos Adriano Na disposição O Flamengo Joga com garra É o que a torcida Pedia do time É o espírito Do Edinho É o espírito do Edinho Edinho é pra emitir Pra emitir o time E o meio e meio do jogo O Flamengo Tá marcando Tá mordendo Tá no jogo muito bem Aí o Edinho Jogou 3 Copas do Mundo Foi um grande jogador E acima de tudo Um jogador guerreiro Esquenteio para o Vasco Marquinhos Tirou de cabeça E Ana sobra 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Ricardo Rocha O Vasco Vem com todo mundo Valdir Levanta a bola O Israel Dá um pico Pro alto O Edinho Mandou todo o time A frente Alexandre Torres Olha a bobeada Do Torres Hugo ganhou Falta Falta pra cartão Costou o Flamengo Atiria pro gol Pra cartão E pelo jeito Ele não vai dar Não Dá pra cartão Eram 3 contra 1 E aí o Sidney Providencialmente Cometeu a falta Mas uma falta Pra cartão Você está revendo aí A falta não foi violenta Mas o Flamengo Partiria pro gol Partiria pro gol Do Carlos Germano Chegamos aos 24 minutos Primeiro tempo de jogo O Flamengo Ganha personalidade Ganha moral E toca a bola Marcos Adriano Marquinhos De frente pro gol Marquinhos Tenta um toque Por cobertura Tiro direta Para o Vasco Os nossos japoneses São mais criativos Que os japoneses Dos outros O Vasco vai à frente O Vasco vai à frente Carlos Germano Pobre o time de meta Israel subiu de costas Bruno Carvalho Tá apagado o Bruno Sidney O Vasco insiste Pela direita Não Cabral É porque O Cometeu Tá Se mandando pra frente Pra apoiar O que não ocorre Aqui pelo lado esquerdo Com o Bruno Carvalho Olha o Sábio No mano a mano Na linha de fundo Cruzamento Bola pro Ricardo Rocha William Marcos Adriano Toca a lateral Para o Vasco Leandro Vasco toca a bola Valdir Buscando o jogo Bruno Carvalho Se manda No apoio Aqui pela esquerda O Bruno Tem muito espaço João Paulo Do jeito que gosta Partiu Encarou a marcação Gelson Por baixo Cortou Paulo Nunes Hugo Flamengo vai tocando a bola Paulo Nunes Torres E o lateral Para o Vasco 26 minutos No primeiro tempo E aí a falha Do Ian Falha grosseira Melio Belo lance Botou de um lado Pegou do outro Sábio corre pelo meio Encara mais uma vez A marcação do Torres Alexandre Torres Recupera para o Vasco Sidney Pimentel Um para o Flamengo Zero para o Vasco 26 minutos No primeiro tempo Sidney Bruno João Paulo João Paulo Já falta em cima Do João Paulo Mais uma Aí você estava Observando que lá Está atacando Muitos pela direita Um pouco Pé-de-querda É porque o Vasco Não está fazendo Uma parceria De João Paulo E Bruno E que são dois jogadores Hábeis Poderiam perfeitamente Para a direção Uma parceria Imagino que o Azarone Tenha armado Alguma jogada Para ele Que eles não estão Executando Pimentel Tome cruzamento Israel E a bola sai Mais um lateral Para o Vasco Além do mais Lá pela direita O Vasco Só tem o Pimentel William cai por ali Mas aqui na esquerda O Vasco Tem uma ala Muito forte Sidney William pediu Na entrada da área Tentativa com o Pimentel Bola no alto Gelson Martínez Torres ganhou no alto Pelo caiu de novo Nos pés do Marquinhos Belo lá E a paga O Brasil Com o Sidney Realmente não O cartão Com aquela pauta anterior Perto ou não foi 28 minutos No primeiro tempo 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Charles Você vê aí o Sidney Primeiro cartão Amarelo do jogo Você tem agora A confirmação do cartão Para o Sidney Gelson O autor do gol Está cheio de moral Paulo Nunes Marquinhos Marcos Adriano Ele volta a jogada Charles Hugo No primeiro Novamente Hugo O Flamengo vai tocando a bola Todo o Vasco recuado Gelson E a bola para o Israel Bruno deu espaço Israel tenta no jeito Na habilidade Cortou para a perna esquerda Bruno A sobra fica com o húbio. O lançamento está impedido pelo menos. Pará, ajuda e costos Petrobras, torcendo pelo Brasil. Quando a torcida do Vasco Cabral começa a pedir raça. Você acha que está voltando raça aqui? Não, o poder do Vasco está com o meio de campo desconjuntado. O Ian está voltando depois de um bom período de jogar. O Chile está voltando, é meio de campo. Depois de longo, o penetrou de vela, tem jogado sempre com o zagueiro. Então o meio de campo do Vasco está desconjuntado. O meio de campo do Flamengo está mais alto. Foi puxado mais uma vez o João Paulo. É o Lazzarone. O Flamengo está errando poucos passos também. O Vasco tem um triplo de passos errados em relação ao Flamengo. Falta a favor do Vasco da Guilherme. Ian na cobrança. Bateu bola fechada. O Adriano ficou no meio do caminho. Nébio despacha para frente com vontade. Leandro toca de cabeça. Deu para o Marquinhos. Olha o contra-ataque do Flamengo. O Sábio. Tem o Hugo pedido no meio. Bola para ele. A deveriação para o Sábio. Condição legal. Entrou cara a cara. Pintou o gol do Flamengo. O Sábio adiantou muito o Sábio. Ah, o Germão atento. O Germão não é uma bronca na defesa. Você está revendo aí a entrada. O Sábio adiantou. O jogo é laicado, hein, Vasco? Falta do Melio. Mas essa... Você viu que o Vasco está literalmente viajando os árbitros. É por causa do meio de ponta. E o campeão está armando. Tanto que o Vasco está caindo. Perdeu o Flamengo até o Vasco. Três vezes mais, quatro horas. E não está a jogar com briga ou defesa. Não está a jogar com briga ou defesa. Não está a jogar com defesa do lado. Inteiramente aberto. Apesar de ter dois jogadores no meio de campo. Que características defensivas. Que são o Leandro e o Silvio. Falta a favor do Vasco. Ian bateu. Marçal tirou. E já viu o impedimento do ataque do Vasco da Gama. Vem para o Vasco, mas o Thalys. Vem para o Vasco, mais uma vez. São dois com o Calo Nunes. Tem um sábio livre. Calo Nunes bateu. É tão lindo, é tão lindo. Ele pegou agora com a bola, estava em condições bem melhores que ele. Você pode ver no retorno. Pode ver no retorno. Ele vai ter uma última vez. Marquinhos. Mas a propósito desse último ataque do Flamengo, o Lazzarone, que é um excelente jogador com a bola em pé, porque ele estava levando muitas bolas pelas boas. Como essa que nós vimos agora, que quase registrou em gol do Flamengo. Um para o Flamengo, zero para o Vasco. Pimentel e a falta para o Vasco. O Vasco tem pressa. Sidney. William. Matou na canela. Toca na frente. Valdir. William. A chegada do Vasco é boa. João Paulo. Antes dele, Zael. Paulo Nunes. Temos uma partida muito movimentada aqui no Maracanã. Um bom jogo. Caiu o impedimento do Sábio. O repórter Marcelo Coelho está ao lado do treinador Edinho do Flamengo. Marcelo. Muito bem, Luz Carlos Júnior. O técnico Edinho dando alguma orientação para os jogadores. Está agradando esse Flamengo de mais caro, de mais joelho do campo. O jogador está tirando muito o jogo. O que o portão fazia o time do Vasco rodar. A bola está na esquerda e a gente vira para a direita. Isso tem que ser. Acho que o time vai ter que ser mesmo. Isso vai virar muito bem, Flamengo. Aí está o técnico Edinho. Satisfeito com o Flamengo por enquanto, Luz Carlos Júnior. Muito bem, Marcelo. Toca a bola o Vasco. Leandro, faz o lançamento. Passa do jeito que a torcida do Flamengo gosta. O Ricardo Rocha supera a vitória na parte do Sávio. Aliás, Cabral, no campeonato brasileiro, o Ricardo Rocha não reedita o fantástico campeonato carioca, não? Não, não reedita não. Ele teve machucado também durante um bom período. Voltou no último jogo. Vamos dar ainda um crédito. Ele merece um bom crédito, porque é assim. Valdir. O Vasco insiste pela direita. Ian. Volta a jogada com o Pimentel, que escorregou. E a falta do Marquinhos. Passamos agora dos 35 minutos. Primeiro tempo de jogo. Um para o Flamengo, zero para o Vasco. Bola no alto. Adriano falhou. Passou em branco o goleirão Adriano. Isael. Sávio. Sávio cantou a jogada. O lançamento para o Nélio no meio. Matou um nido no peito. Sávio. Tem o Paulo Nunes pelo meio. Hugo. Marcos Adriano passa sozinho. A bola chega até Marcos Adriano. O Flamengo vai tocando a bola. Como o Edinho falou, vai girando. Da direita para a esquerda. Da esquerda a bola volta. Aqui na direita. Paulo Nunes. Marcos Adriano. Pode até arriscar. Ele tenta de longe. Arrugio, irmão. Mais um bom chute a gol. Da equipe do Flamengo. Você está revendo aí a tentativa do Marcos Adriano. João Paulo. Uma jogada do Gelson. Bruno Carvalho. Marquinhos. Dois chutes a gol. O destaque no chute a gol pela equipe do Flamengo. Ele briga pela bola. Pimentel. Gelson. O autor do gol do Flamengo. Sidney. Olha a bobeada. Olha o quadro ataque do Flamengo. São três contra dois. Lançamento para o Nélio. Agora dois contra um. Ricardo Rocha, o último homem. O Nélio Lamento. O Sávio aplaude. Eu digo de qualquer maneira. É o lance que... O Gelson. O Gelson preocupado é o seu do Vasco. Porque o seu do Vasco, mais uma vez, estava inteiramente o Flamengo. Vem Sávio. Vem Flamengo. O Gelson. O Nélio. O Nélio por baixo. E a bola sai lateral para o Flamengo. Vem Flamengo. O Nélio. O Gelson. O Nélio. O Nélio. O Nélio. Sávio na grande área, condição legal Paulo Nunes fechou Escanteio para o Flamengo E você viu a bronca do Carlos Germano Mais uma boa chegada do Flamengo Estou vendo aí no repreio Tô lá, vamos ver todo o voto Mas o voto se desorganizou E um breve período Em que ele pressionou Antes do voo Já acaba sendo acertado De 100 graus do Flamengo Estou defendo o seu peito contra E o seu ataque está levando mal Escanteio cobrado, bola no alto Marçal subiu no alto do Carlos Germano Sá jogando rápido com o João Paulo Valdir pede no meio O jogo é ainda João Paulo Israel já ficou E aí o cartão amarelo Passamos dos trilhos E aí a confirmação do cartão Cumpriza é o camisa 2 do Flamengo 1 para o Flamengo No 0 para o Vasco João Paulo cobrando a falta Vai João Bateu por baixo Nélio tira O Flamengo levou vantagem Paulo Nunes bota a densidade Tem um sábio pela direita Vai sozinho Paulo Nunes Botou na frente Cai a recuperação do Leandro Paulo Nunes Paulo Nunes insiste O Flamengo joga a ponta Era o que a torcida pedia Paulo Nunes correu Tentou Cometeu a falta Passamos dos 40 minutos Primeiro tempo de jogo 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Bruno Carvalho Recebe com muito espaço João Paulo já na grande área E aí o Gerson Ganhando mais uma Essa é o terceiro Pelo menos a oitava tentativa Do João Paulo Liga incidível Por entre as pernas Do seu marcador E aí meu mal certo Sávio Torres ganhou William João Paulo Busca a linha de fundo Na velocidade O cruzamento O último toque foi do Israel Mais um escanteio para o Vasco Valdir pede na entrada Da pequena área 41 minutos no primeiro tempo Ian Bateu com força Adriano sai Bola passou mais uma vez Nélio Daí tome contra O ataque do Flamengo Vem Nélio Não tem uma marcação O Pintel Marquinhos Marcos Adriano Chega o Flamengo O lançamento Sábio Marcos Adriano A chegada é boa O impedimento do Marquinhos Mas o Marquinhos não participou do lance Cabral 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Marçal tenta o lençol E a bola sai lateral para o Vasco João Paulo cobrou a falta Vem o Vasco Valdir No mano a mano Na grande área João Paulo Só atrapalhou A partida disputada Com muita vontade O Vasco tenta pressionar No final do primeiro tempo Nélio recupera para o Flamengo 42 minutos Temos um jogador do Vasco Caído O Flamengo vai tocando a bola Quando o juiz interrompe a partida Para o atendimento A caída é o jogador do Vasco É o William Ganhe tempo Usando o alto atendimento Bradesco É você mesmo quem faz todas as operações Fácil e rápido Temos 43 minutos Três minutos Primeiro tempo de jogo Marcos Adriano Charles De novo Marcos Adriano Ele deixa com Marquinhos Gelson Isael Bruno Carvalho Domina para o Vasco Ele chama o trabalho do goleiro Carlos Germano Apertado pelo Nélio Que lance perigoso Que lance perigoso do Carlos Germano Torcida do Vasco Vai ao delírio Mas que jogada arriscada Hugo Hugo Charles Passamos dos 44 minutos Vem Flamengo Vem Flamengo no final do primeiro tempo Vem Flamengo no final do primeiro tempo Nélio Marquinhos Charles Tentativa de longe Charles continua tentando fazer o seu gol com a camisa do Flamengo Já faz isso Já faz isso há vários anos Nunca acertou Nélio Germano Manda a bola pra frente Hugo Matou no peito Faz o toque lateral Com Marcos Adriano Passamos dos 45 minutos No primeiro tempo Marquinhos tentava o Nélio Bruno Carvalho Sai jogando mais uma vez Pelo Vasco Flamengo apertou e ganhou Leandro perdeu Nélio passou mal pro Marquinhos Ricardo Rocha Vem o capitão Vem o xerife do Vasco João Paulo Ian Novamente João Paulo Prendeu e perdeu Gelson ganhou Mais uma bola saiu A lateral para o Vasco Mas agora o da partida Quer dizer O João Paulo desapareceu A partir do momento que o Gelson Passou a cobrir O lateral do Israel E aí Ficou uma parada muito mais dura Pro João Paulo Enquanto tava só o pobre do Israel O jovem do Israel Inexperiente do Israel Tava fácil pro João Paulo Já passamos dos 46 Vem Flamengo Nélio Pro Sávio Alexandre Torres O Vasco ainda tendo um empate No final do primeiro tempo William Temos 46 e 27 E a falta em cima do Sidney Falta perigosa a favor do Vasco Um para o Flamengo Zero para o Vasco Adriano arma a barreira do Flamengo O Vasco não vai bater direto não Ricardo Rocha vai pra grande área Pimentel Também pede Essa bola vai pro Pimentel E pro Rocha Olha lá No segundo pau Adriano tira Antes do Ricardo Rocha Sai da grande área Vem o goleiro do Flamengo E aí bola pro lado Quando o certeiro Autoriza a certeira Bola rolando São os instantes iniciais Do segundo tempo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Sidney Bruno Carvalho Leandro Ian Pimentel tem muito espaço aqui pela direita William Dividiu Insiste William Na jogada individual Valdir Vem o Vasco O Vasco começa pressionando Valdir Limpou a jogada Leandro Pedro Renato Isael antes Lateral para o Vasco Temos 52 segundos no segundo tempo Pimentel Valdir se movimenta na frente Bola pra ele No peito do artilheiro Gelson Bola pra frente Charles Dividiu com vontade Bruno subiu com Paulo Nunes Pedro Renato Deixa com Bruno Carvalho E aí a falta marcada A favor do Vasco Falta já cobrada Falta já cobrada Ian Bruno Carvalho Leandro pediu Bruno toca na área Bom toque pro William Limpou o lance William Bateu pro gol Bola na trave Bola na trave Aliviando Para o Flamengo Toma contra-ataque Sábio É atropelado pelo Pimentel Sérgio Cabral O Vasco começa a descendido Bola na trave E você está pegando Estou vendo aí no replay A jogada do William Foi muito inteligente Muito abre O William Ele informa É um excelente jogador Excelente jogador Essa jogada foi realmente Muito inteligente Dois minutos no segundo tempo Sábio fica caído sentindo Problema no peito ali do Sábio Parece que sente a clavícula O repórter Marcelo Coelho Vai lá ver o que está acontecendo Com o Sábio Falta cobrada Bruno Leandro Pimentel volta a jogada Com o Leandro Ian Tome lançamento Na velocidade do garoto Pedro Renato Valdir pede no meio Pedro Renato Tentativa com o Valdir Tranquilidade para o goleiro Adriano Vamos ao gramado Do Maracanã Com o repórter Marcelo Coelho Marcelo O Sábio já vai voltar Recebeu um tratamento do rápido Na clavícula direita Na batida ele sentiu o osso Está tudo bem agora Um para o Flamengo Zero para o Vasco Três minutos no segundo tempo Aí o Sábio Pronto para voltar Flamengo vem pela direita Paulo Nunes Marquinhos Charles Marcos Adriano Passou pela esquerda Passe na fogueira Deu para o Ricardo Rocha E armou o contra-ataque do Vasco Valdir pediu e recebeu Vem o artilheiro Sábio volta ao gramado William Chaves correndo para o Flamengo Mais uma vez você viu o Sábio E vem Flamengo pela direita Com Paulo Nunes Hugo Faz a inversão Marcos Adriano E Sábio pela esquerda Ian e Pimentel na marcação Marquinhos Charles Hugo Todo o time do Vasco Recuado Marcos Adriano Domina novamente Marcos Adriano Vem o Flamengo Sábio Paulo Nunes pediu no meio Hugo Caiu o lançamento E agora o Sábio estava impedido William Um para o Flamengo Zero para o Vasco Sidney Gelson Volta a jogada com Israel Hugo Trabalhando com o Marçal Marcos Adriano Charles Apertado por dois Pedro Renato Quase roubou Marçal conserta Sobra ficou com o William Beleza de bola Pedro Renato Dois contra dois Já na grande área Pedro Renato Bateu Para fora O Valdir estava marcado Pedro Renato Veio na jogada individual Você está revendo O chute Para fora Tiro de meta Para o Flamengo De qualquer maneira A situação já se inverteu Em relação Para o primeiro tempo Vá para o segundo tempo Dois chutes O Flamengo Ele não deu nem nada Seis minutos Segundo tempo de jogo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Leandro subiu Leandro subiu Não achou nada Mas houve a falta Do jogador do Vasco Pedro Renato Leandro 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 Charles Gelson Volta a jogada Adriano Bola para frente O Vasco adianta Sua linha O Flamengo Começa a se complicar Na saída de jogo Isael Paulo Nunes Voltou a jogada Com Isael Vai para Marquinhos Olha o contrato Aqui o Valdir Se atrapalhou O Valdir Deu uma furada Depois ajeitou Com a mão É lá o Valdir Hoje não está Num dia Muito feliz Ele já pisou Na bola Já Enfim Já cometeu erros Falhas Que Não são Do seu repertório O Valdir Não está bem Vem Flamengo Pela esquerda Marcos Adriano Sávio Oito minutos No segundo tempo Charles Vira o jogo Na direita Isael Você vê o Tinho Ao lado do Hernande Detalhe do banco Do Vasco da Gama Vem o Flamengo Marquinhos Bota na frente Ameaçou o chute Isael Tem espaço Capricha no cruzamento Paulo Nunes Para fora Paulo Nunes Perdendo uma boa chance Aliás Um lance parecido Com um gol Que ele marcou Contra o Internacional Você está vendo Aí o lance Paulo Nunes Perdendo boa chance E chutando Sobre o gol Do Carlos Germano Um para o Flamengo Zero para o Vasco Agora o banco do Flamengo Para você William Passa aí Passa aí na fogueira Deu para o Nélio Falta do Leandro Para o Cartão Cartão pela falta Por um E por um chute Entendeu para trás Depois do Do Edinho Chega na beira do gramado Pede o cartão vermelho Edinho Linha Volkswagen Linha Volkswagen 95 Já no seu concessionário Volkswagen Falta dura do Leandro Falta dura do Leandro Mereceu o cartão amarelo Temos nove minutos no segundo tempo Falta já cobrada Leandro Leandro Pimentel Jogada com o Ian Torcida fica na bronca Ian divide Charles completa Bruno Carvalho Pode até chutar para o gol Dentro da tabela Pedro Renato Falta Foi a um metro do Cerdeira Falta Perigosa A favor do Vasco Você viu o lance de novo Preocupado o goleiro Adriano Eu lembro a você que o Gilmar Sentiu uma torção no joelho É difícil o Gilmar jogar ainda Neste campeonato brasileiro Onze minutos no segundo tempo Um para o Flamengo Zero para o Vasco William e Leandro na bola E o cartão amarelo Para o Nélio por reclamação Vai o William Bateu Adriano embaixo Segurando firme Você vê aí o Nélio reclamou Recebeu o cartão amarelo Cai a confirmação para você Adriano bola para frente Um para o Flamengo Zero para o Vasco Ricardo Rocha Pimentel Pimentel Deu para o Nélio Se recuperou no segundo lance O Nélio pediu o toque de mão Vem Vasco Prendendo o William Vem Ian Está sozinho Ele ainda fica meio torto Aqui pela direita Porque trabalha muito bem Com a perna esquerda Marcos Adriano Cometeu a falta O cartão que você viu Há pouco a confirmação Para o Nélio Foi o terceiro Nélio não joga no Fla-Flu De quarta-feira Já recuperado Ian Temos 12 minutos Segundo tempo de jogo Ian Faz o centro Pimentel Adriano sai do gol O Vasco sempre tenta O Pimentel Que sobe Sobe muito Leandro Volta a jogada Com o Ricardo Rocha William Botou na frente Passa por dois Vem o William Belo lance Para o Baldir Na grande área Vem o artilheiro Bateu Agora Ouro do espelho Escampeio A favor Do Vasco Você está revendo o lance Valdir perdendo Um gol Que não costuma perder Escanteio Para o Vasco Almanca E noção Aqui no Maracanã Um para o Flamengo Zero Vasco Charles tirou de cabeça Leandro Na sobra Ian Sábio na marcação Já ficou Cruzamento Para o Pimentel Ele ajeita de cabeça Torre subiu O Gelson Ganhou E a falta Do William O Tadinho O Tadinho Mandou todo o banco Do Flamengo Para o aquecimento Vem o Flamengo Mais uma vez Com o Paulo Nunes Leandro Leandro William Trabalhando com o Sidney Pedro Renato Marcado por dois Marcado por dois Ele tem habilidade Chegou o terceiro Passar no meio de quatro É impossível Com toda habilidade Ele é muito difícil Garricha foi um salto Isael Fica caído Vai entrar Vai entrar o atacante Roger No lugar de Paulo Nunes Que está Está saindo agora Sai de maca O Paulo Nunes Para a entrada Do camisa 15 Roger É a primeira alteração No time do Flamengo Um para o Flamengo Zero para o Vasco E aí o Sábio Devolve a bola Pimentel São as emoções Do campeonato brasileiro Para você Vem o Flamengo Mais uma vez Ian Está valendo Para o certeiro Marquinhos Tirou na bola Vem o Sábio Dois na marcação Leandro e Ricardo Rocha O cruzamento Aí não tem ninguém Sai do gol Carlos Germano William Pedro Renato Recebe na frente A chegada do Vasco É perigosa Pedro Renato Tentava o Valdir No meio Sérgio Cabral O Vasco está insistindo Pelo meio Está muito Muito O Pedro Renato Por exemplo Poderia ter feito Essa jogada agora E até pouco E cruzar para trás Como que era Foi uma jogada É mortal É perigosa Sem condições para ir Tem velocidade para ir Mas está insistindo muito Em trocar a bola Que é um meio É uma jogada Mais difícil A pequena torcida do Flamengo Incentiva o treinador Edinho Vai até a beira do gramado Dezoito minutos No segundo tempo Charles Marcos Adriano Na boa Pela esquerda Busca a grande área Ele para Volta o lance Charles Charles Isael Hugo Fez um giro Ainda Hugo Marquinhos Leandro Estica a bola Para o Valdir Pedro Renato Para o Valdir No mano a mano Um contra um Valdir Voltou na frente Pintou o gol do Vasco Perdeu a passada Insiste Valdir Adriano na bola Olha eu só posso atribuir A reunião que é uma tarde Muito feliz do Valdir Ele não é de perder Esses gols Que ele está perdendo Agora por exemplo Ele se livrou Com muita competência Muito talento Dos seus marcadores E dentro da área Perdeu o gol Ele não costuma perder Marcos Adriano Isaias no apoio Rogers E ele cometeu a pauta Sentoshiba Os nossos japoneses São mais criativos Que os japoneses Dos outros Tem o Vasco Mais uma vez Com o Pedro Renato Pimentel Passou Bola para o Pimentel Condição legal Valdir Cade no meio Escanteio A favor do Vasco Último toque Foi do Marcos Adriano O Edinho Tá nervoso Nosso ex-comandarista Na Globo Sate Nosso amigo Edinho Mercoso No banco Escanteio Sentidos 4 a 4 Escanteio Para o Vasco Bola no alto Adriano Saiu Se confundiu Olha o Gelson Tá valendo tudo Rogers Sávio Passou pelo Ricardo Rocha Olha o contra-ataque Do Flamengo O jogo é lá e cá Bolando o Nélio Carlos Germano Sai do gol Dividiu com o Nélio Tá valendo Nélio Gol vazio Bateu Alexandre Torres No meio da categoria O gol tá bonito Ficou bom Com o Manda todo Quase o gol do Vasco Agora Nossa jogada O ataque do Flamengo Não tá Temos quase 21 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Vem Vasco Valdir Marçal na moral Alexandre Torres Pedro Renato O jogo é lá e cá Vem Vasco Pedro Renato Pediu a falta Hugo na sobra O Vasco se lança Contudo Agora o Flamengo É muito perigoso Nos contra-ataques Marquinhos Rogers O Flamengo O Flamengo vem lentamente Rogers Sábio pela ponta direita Já na grande área Faz o toque pra trás A bola passa Por toda a grande área do Vasco E vem Vasco E vem Vasco Pimentel É uma distância Esse jogo Tá só um a zero Ele mereceu ter Pelo menos 2 a 1 Olha o Valdir Foi puxado Insiste Valdir Parou Prendeu Falta William Adiantou muito Marçal dividiu Pimentel pediu um jogo perigoso E o Pimentel cometeu a falta Torcida do Vasco Incentiva 22 minutos Segundo tempo de jogo Rogers Toca de cabeça Rocha Alexandre Torres Sidney É o destaque das roubadas de bola Leandro do Vasco da Gama Com 3 roubadas Vem o Vasco pela direita Edinho vai à loucura Baldi Pedro Renato Deu as costas para a marcação Volta a jogada Leandro Pode até arriscar de longe Passou e passou mal Marquinhos cortou Mas a pressão é do Vasco Sidney Ian Mais um corte do Marquinhos Mais um contra-ataque do Flamengo Sávio Nélio E Marquinhos Mas o Leandro já cortou 23 minutos Mas o Ian não está jogando bem não Não é a primeira vez que Ian falha Voltio tem que o título A atuação do Ian Está prejudicando o Vasco Ele não Não está jogando o que ele sabe jogar Está dando muito passe Está perdendo bola A atua Está aí o Hugo destaque no Flamengo Com 3 roubadas São os números do jogo para você Marcos Adriano Charles 1 para o Flamengo 0 para o Vasco 24 minutos no segundo tempo Charles Rogers Ian dividiu e ganhou Leandro Baldir está livre Bola para o Baldir Pedro Renato pede Baldir encara a marcação Pedro Renato Girou Bota na frente Botou na área Gelson Botejão O Pedro Renato pede a obstrução Lazzarone continua sério E aí o cartão Por reclamação Para o amigo do Renato Cabral Houve obstrução? Não, não houve não Não houve não Houve proteção Proteção Não foi exatamente obstrução Cartão amarelo Para o Pedro Renato Está aí a confirmação E vem o Flamengo Mais uma vez Está valendo Marquinhos bateu de longe O Águila tinha marcado falta Não deu a falta não Cabral Estava valendo É, pelo visto Foca bola o Vasco William Valdir está sempre se deslocando bem na frente William Israel na marcação Para o William Bola para o Valdir Marçal tira mal de cabeça Valdir Ajeitou Ficou na dúvida Houve uma indecisão Entre o Valdir e o Pimentel Jajá Hernande No time do Vasco Bruno Vai arriscar de longe Não Passou mal Passou mal Aquece bem o Hernande Sábio do jeito que gosta Com espaço Passa pelo Leandro Passa de novo A torcida gosta Um gol Rogers Bota na frente E temos apenas Tiro de meta para o Vasco Vamos a renda e público De Vasco e Flamengo Com Marcelo Coelho Muito bem, Elis Carlos Uma boa renda hoje no Maracanã 100.494 reais Para um público pagante De 16.992 pessoas Sérgio Cabral É um público fraco Evidentemente fraco Mas acima do esperado, não? Bom, acima da média Do futebol do Rio de Janeiro No mesmo campeonato Mas Muito longe dos velhos Vasco e Flamengo O Vasco e Flamengo É jogo Normalmente Com 70, 80, 80 Jajá Hernandes William toca na frente Pedro Renato Pimentel Tem o Valdir pedindo no meio Ian Leandro 27 minutos no segundo tempo Toca a bola o Vasco Pimentel Lançamento para o William De primeira Tentava o Valdir Gelson tirou mais uma Vem Sidney Abertura mal feita Olha o contra-ataque Nélio Protegeu Tem o Rogers Pela direita Prendeu o Nélio Rogers Sábio corre pelo meio O contra-ataque do Flamengo É perigosíssimo Ainda Rogers Ele tocou com a mão na bola Bruno Toma o lançamento Pedro Renato O jogo é laica A defesa do Flamengo Também dá espaços William Daí para Ian Como eu já falei O Ian fica meio torto Aqui pela direita Faz o cruzamento Para ninguém No peito do Isarão Um para o Flamengo Zero para o Vasco O gol muito me engano É ele que vai sair Para entrar o Hernandes O Vasco vai passar no 4-3-3 Charles E seria uma boa, Cabral? Olha, nessa altura Perdemos Agora tem que partir Para o ataque Está aí o Edinho Mais uma vez Na beira do gramado Marcos Adriano Passou bonito Pelo Ian Marcos Adriano Toca de lado Marquinhos Arrisca de longe Sobre o gol De Carlos Germano Ele preferiu Arrasilva e Postos Petrobras Torcendo pelo Brasil Ele preferiu Uma outra solução Que eu também Não imaginei Que fosse adotada Quer tirar o Bruno Carvalho Que não está bem O outro que não está bem E colocar o Ian Lá na mão Descobrindo Do lado Do campo Hernandes Entra com a camisa 15 Acho que vai ser Sidney Que vai falar É ele que vai falar O Sidney Vai para a lateral esquerda Já jogou ali Muito tempo improvisado Marcos Adriano Aliás, o Sidney É o grande coringa Do time do Vasco Passamos nos 30 minutos Segundo tempo de jogo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Pedro Renato Marçal Por baixo Pimentel novamente Ian Cruzamento para o Valdir Marçal tira de cabeça Roger Hernande vem na marcação Sávio tem o Nélio pedindo no meio Lançamento está impedido Demorou muito o Sávio Pimentel Pimentel Ian volta a jogada Com o Pimentel Hernande pede Lançamento para ele Ele sobe de cabeça Não acha nada Não acha que é um ataque De baixinhos Jogar a bola alta Ele não está baixo Não é eventualmente ganhar uma A lógica não indica isso Charles A inversão de jogada Marcos Adriano Edinho gostou Edinho fica aqui na beira do gramado Tem Marcos Adriano Grande lance Cortou de um lado Pegou do outro Marcos Adriano Com espaço Cruzamento para trás Sai jogando na moral Ricardo Rocha Vem o xerife Bobiou e perdeu Marquinhos A defesa do Vasco está aberta Nélio tem pedido Mas tem um aspecto desse jogo Que mostra que o Flamengo Está esterovado Do ponto de vista tático É que o Flamengo O Flamengo está jogando bem Com seus jogos laterais Está jogando bem pelos flancos O Flamengo é maior que o Vasco Porque ocupa mais Ocupa melhor do campo Mais e melhor Rodgers Marquinhos faz o lançamento Alexandre Torres corta Aí você tem o número de impedimentos Dois do ataque do Vasco Seis do ataque do Flamengo Valdir Ian está meio desligado do jogo Parado aqui no círculo central Está aí o Ian Sidney Hernande Busca jogada individual E deu para o Gelson Mais uma bela parte do Gelson O autor do gol Trabalhando muito bem Na defesa do Flamengo hoje É o melhor jogador em campo Trabalhando muito bem Toca a bola o Flamengo Marcos Adriano Outro que reapareceu bem O outro está muito bem Muito bem Mas é o caso livre E a falta do Pimentel no Sávio Vamos a mais informações no gramado Com o repórter Marcelo Coelho Luiz Carlos acabou de sair o sorteio Para o teste anti-doping Sorteados no Vasco da Gama O goleiro Carlos Germano E o zagueiro Pimentel No Flamengo Sorteado também o goleiro Adriano E o lateral Marcos Adriano Camisa 6 Luiz Carlos Júnior 34 minutos Segundo tempo de jogo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Hugo Charles Robiou o Charles William aperta Isael Flamengo tem espaço Marquinhos Na entrada da área Ainda Marquinhos Bateu para o gol Bateu para fora Tiro de meta para o Vasco Marquinhos Marquinhos que está jogando Você viu há pouco Marquinhos Flamengo conseguiu um efeito suspensivo Marquinhos foi punido com quatro jogos Hernande Ainda Hernande Sidney Mais um passo errado Nélio domina Passou bonito Vem Nélio Rogers Tem um sábio correndo no meio Devolução para o Nélio Condição legal A chegada do Flamengo é perigosa Evita a saída Ainda Nélio Parou Pensou Estão nas costas do Leandro Hugo Faz o toque lateral com o Charles Tem o Marcos Adriano passando O Charles vai arriscar o gol dele Ainda Charles Na jogada individual Passou Ficou cara Caraca Caraca O Germano Quase pintou o gol do Charles Seria um dia histórico Primeiro gol do Charles No Flamengo Outro que está jogando bem No Flamengo É o Nélio Nélio está se movendo Estão muito bem Marcando E está aproveitando As falhas da defenda do Vasco Praticamente os passos Ele antevê os passos Porque esses passos são óbvios Então ele Recupera sempre a bola Para o Flamengo Escanteio para o Flamengo Sávio fica na risca Da pequena área Bola no alto Carlos Germano não saiu Ricardo Rocha ganhou no alto William Hernande Gingou E perdeu para o Isael Hugo Ganhou na disposição Na raça Na grande área O cruzamento Bola muito longa Para o Nélio O time do Flamengo Está ganhando praticamente Todas as divididas Marquinhos Marcos Adriano Está impedido Sai jogando o Vasco William William Valdir O Ian está jogando Aqui na ponta direita Leandro Vai sozinho Valdir Faz a tabela Marçal Bola no alto Hernande insiste Como o Vasco joga pelo meio O Hernande pega uma bola na ponta E traz para o meio Novamente Hernande 37 minutos Um para o Flamengo Zero para o Vasco Mais um passo errado E mais um contra-ataque do Flamengo Rodgers Charles Perdeu no primeiro lance Ganha no segundo Faz uma bela jogada Rodgers Enche suas contas de água Luz, telefone e gás Por conta do débito automático Bradesco E fique tranquilo Ricardo Rocha Passamos dos 38 Hernande Na jogada individual Bela cobertura Do Gelson Bem Vasco da Gama Iã Ajeitou Bateu para o gol Bola fraca Direita do Adriano Tiro de meta Para o Flamengo Vai tomar um cartão O Adriano Cartão amarelo Para o goleiro do Flamengo Vem Vasco Vem Vasco Vem Vasco Vem Vasco Vem Vasco Vem Vasco Um para o Flamengo Zero para o Vasco Leandro toca de cabeça Do peito do Valdir Pedro Renato Vem o Vasco mais uma vez Gelson cometeu a falta Cartão amarelo Para o goleiro Adriano Camisa 1 do Flamengo 39 minutos A partida vai se aproximando Do seu final Alguns torcedores do Vasco Vem o Vasco Vem deixando As arquibancadas Do Maracanã Falta para o Vasco Leandro bateu A bola pegou no Rogers É escanteio Passamos dos 40 minutos Um para o Flamengo Zero para o Vasco E se alguns deixam O Maracanã Outros vão se aglomerando Aqui na nossa frente Na entrada do túnel Do Vasco E vão hostilizando O treinador Sebastião Lazzarone Iana Cobrança Escanteio para o Vasco Valdir e Pedro Renato Na pequena área Bola para o Sidney Ele sobe de cabeça Ricardo Rocha Completa O juiz Dá mais um escanteio O Vasco está tão desorganizado Que ninguém foi para a cobrança Exatamente Aos 40 minutos Perdendo Vai o Pedro Renato Ricardo Rocha Fica na risca da pequena área Cobrança muito aberta Para o Pimentel Gelson ganhou mais uma no alto O Vasco insiste Hernande Na linha de fundo Jogada individual Marcos Adriano ganhou por baixo É lateral para o Vasco 41 minutos Ian tome cruzamento Marçal tirou de cabeça Marcos Adriano completa Rodgers Tem o Sábio livre É só passar prendeu Torres ganhou O Edinho vai à loucura Deixa o banco Vai entrar o Rodrigo Aí o treinador Edinho Vai lá 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 42 minutos 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Nélio Protege Evita a saída Ainda Nélio Vai entrar aí o Rodrigo Vai sair Hugo No final do jogo O Edinho vai reforçar um pouco a marcação Colocando um homem descansado É verdade É verdade É verdade Ele vai reforçar No meio de campo Enfim todas as defesas O Flamengo agora é questão de administrar A vitória 1 a 0 É um jogo É um jogo que não tem Que nem é uma vitória Que não conduz do Flamengo Para a classificação Caramba difícil Mas melhora o asalto do clube Do time Do jogadores Da torcida Inclusive nós teríamos aqui O Fla-Flu Na quarta-feira Se o Flamengo perder O Fla-Flu Seria o Fla-Flu Mais vazio da história Mas com essa vitória do Flamengo O tesoureiro do Flamengo Já deve estar Sorrindo Rogers na sobra Israel Rogers Torcida do Flamengo Festeja Temos 43 Rodrigo Perdeu a jogada Pimentel Toca para o Leandro Que também perdeu Nério recupera Charles Toca com o Sávio Lançamento Tentativa Era com o Rodrigo E a na sobra Sávio mais uma vez Tendo uma fraca atuação Mas tem um detalhe O Sávio está jogando Com o tornozelo baleado Há um bom tempo É o tornozelo esquerdo Do Sávio E joga inclusive Com uma tornozeleira Sobre a meia Pedro Renato Que habilidade do Ian Pedro Renato Botou na frente Vem o Vasco Vasco insiste Ian Bateu para o gol Pela pegou no Gelson Torcida do Vasco Pediu o pênalti O Vasco Insiste para a esquerda No cruzamento Valdir É do Vasco Para a bola Valdir De cabeça O Flamengo Vem o pênalti Mas se eu tivesse que apontar O time melhor em campo Hoje O direito foi o Flamengo Hoje é o melhor do grupo Eu vou melhorar Mais inteligência Atacou mais Mas o Vasco De qualquer manhã Procurou o empate Teve Alguma Boas oportunidades E Numa dessas oportunidades Acabou empatando o jogo E o Vasco Se anima Tenta a virada No finalzinho Passamos Dos 46 Um para o Vasco Um para o Flamengo William Valdir O autor do gol Fez um E perdeu muitos Na jogada individual Tentar passar Por todo mundo Ali no meio É difícil Rodgers Dividiu com o Ricardo Rocha Toque de mão Falta do Rogers Cartão vermelho Cartão vermelho Olha aí a confusão No meio do gramado O Ricardo Rocha Usa toda a sua experiência Afasta o Nery e o Marquinhos Os jogadores do Flamengo Estão nitidamente nervosos O momento Político no clube É difícil O momento do time É muito complicado Está expulso O Rogers O placar do Maracanã Dá cartão vermelho Para o Valdir Você viu a imagem? Erro Do placar do Maracanã Cartão vermelho Para o Rogers Foi uma falta De discussão O Edinho vai receber o Rogers Então o clube apenas de lado 47 minutos A pressão é do Vasco Torres Veio de cabeça Olha o Vasco Adriano Saiu bem E agora A confusão A entrada em cima do Adriano Os jogadores do Flamengo Fecham o tempo E parece que o problema É com o Pedro Renato Cartão amarelo Para o Marcos Adriano De bolo Agora sim o cartão vermelho Correto no placar Cartão amarelo para o Marcos Adriano Que é empurrado Pelos jogadores do Vasco O Torres Que é muito tranquilo Está lá discutindo Quer briga Ricardo Rocha Agora se irrita Você está revendo O lance Pedro Renato Atingiu o Adriano Tivemos mais um cartão amarelo Me pareceu para o Ricardo Rocha Agora É difícil ter certeza Porque temos ali Uns 18 jogadores No bolo O juiz vai Levanta o cartão Fica aí a dúvida Vamos saber Com o Marcelo Coelho Ele vai buscar Essa confirmação Para quem foi O último cartão Primeiro foi para o Marcos Adriano Você já teve a confirmação O Coelho está falando Com o juiz reserva Pelo visto O juiz Não soube informar Porque ninguém viu Partida interrompida Um para o Vasco Um para o Flamengo Aí o Adriano Se recuperando Agora pode ser Também para o próprio Pedro Renato E o Pedro Renato Sente o joelho Vamos ao gramado Do Maracanã Com o Marcelo Coelho Marcelo Para quem que o Bandeirinha Acha que foi aquele cartão Olha, Luiz Carlos Ele acha que foi o cartão Exatamente Para o Ricardo Rocha Muito bem Foi a mesma impressão Que eu tive Olha, o problema Com o Pedro Renato Parece sério Existe a preocupação Do Departamento Médico do Vasco Estão segurando O joelho direito Do jogador Marcelo está ali Marcelo, o que está vendo Aí com o Pedro Renato? Vamos ver O que houve com o jogador? Ele está com a deformidade Na perna O que houve com o jogador? Deformidade na perna Está com uma deformidade Na perna Preocupa a situação Do jogador do Vasco Acaba a partida Música 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 Música